O cara que eu fico imaginando é que as seleções europeias... Imagina o que a gente ia sentar a bota nos Europa. Se Deus quiser, né? Cara, eu acho que, sei lá, talvez depois de 2002. Meu cara, o Castanhari é foda. Olha o que eu vejo Castanhari. Desde 2002, Carlos Europeus, eu ia falar, cara, não é possível que esses caras ganharem 5, tá ligado? E das nossas, a que mais ganhou 3, tá ligado? Não é possível isso. Não, ganhou 4. Hã? Não, agora é 4, a Itália, mas em 2002 não era. É. Foi em 2006. Não, mas eles... Não, não existisse. Todo mundo, todo mundo... É mesmo? Fora do Brasil, hoje em dia a gente... Nos últimos 10 anos a gente perdeu esse prestígio. Mas todo mundo vai falar, pô, futebol, o Brasil é foda. Não, por exemplo, o que eu digo, será que as seleções europeias... Porque foi passando o tempo e eles foram cada vez se façando mais da gente, sabe? Será que isso também não faz parte de alguma estratégia da Europa? Tipo, eles não vão ganhar mais. Será que foi menos um problema pra gente ter a seleção brasileira forte na porra da Copa? Porque de 70 a 2002 foi, né? Tipo, o Brasil dominou de uma maneira impressionante, né? Eu acho que é mais... Eu acho que é mais uma posição do Brasil achar que sempre vai ser o país do futebol e que a gente aqui faz fábrica de crack, não precisa fazer nada, não precisa treinar e vai jogar assim, do que dos caras contra a gente. É mais de dentro pra fora do que fora pra dentro. Eu acho que é um pecado o Brasil de não se organizar e de não pensar de um jeito mais moderno sobre as coisas e achar que só depender de jogador nascer. Porque a nossa geração hoje em dia não é tão rica quanto de outros tempos. Mas é que tá... Qual que é o jeito? Porque assim, você falou exatamente isso que eu falo. Cara, é isso, Brasil. A gente depende de jogador nascer. A gente depende do talento nascer e a gente ganhar. Porque se você for ver o talento que a gente tinha em 2002, em 94, em 70... É isso! O talento que... Quem vai encarar esses caras? Em 2006 a gente tinha também e perdemos, né? Em 98 também. Mas a gente chegou lá, né? Tipo, mais próximo. O que a gente tem que fazer se não é isso, sabe? Eu acho que assim, a cultura do Brasil e do brasileiro e do sul-americano, mas mais do brasileiro, eu acho que é sempre do jogo individual. Eu acho que é muita pouca noção. Então até que o jogador brasileiro chega lá sem entender o que é jogar o jogo coletivo dos caras. Até o cara entender como é que funciona. Por que a Alemanha não tem nenhum puta craque e tá sempre chegando? Itália também, né? Não tem nenhum grande craque. Itália até... Assim, teve jogadores mais qualificados. Assim, também é a mesma coisa. Sempre é muito mais a base do conjunto do que no talento individual. Isso não quer dizer que eles não têm excelentes jogadores. Mas assim, eles nunca depositam esperança ou confiança ou o cara vai resolver. Esse cara vai resolver numa jogada sozinho. Então no Brasil a gente ainda tem essa coisa de, tipo, de confiar muito no talento natural e de não entender que o futebol é coletivo, mano. O Jorge Jesus falou isso outro dia. Só faltou matar ele aqui, né? Mas é verdade. Mas é verdade. E outra coisa que o brasileiro, isso a gente sabe, mas é quando o gringo vem e fala a gente para para perceber mais, é que a condição emocional do brasileiro, e aí eu falo do brasileiro, não do sul-americano, é muito fraca, mano. É, né? O brasileiro é o povo mais emotivo e mais vulnerável emocionalmente no esporte. você pode perceber. Isso para o lado bom é bom porque você fala, pô, o cara sente, quando fica feliz chora, tem aquela coisa super... Só que, cara, o brasileiro para segurar e ser frio na hora ali é difícil. Você vê em vários esportes aí, até em Olimpíada brasileiro desmoronando, tipo, os caras são mais frios. E o brasileiro é fácil entrar na mente de um jogador brasileiro pilhado. É. Então, cara, porque como que os argentinos, eu já conversei com o Lugano, com os argentinos, entrevistei, e todos os caras falam, mano, a gente quando vai jogar com o Brasil é muito mais uma questão de como a gente vai entrar na mente deles e desestabilizar os caras do que tática. Porque ele fala, mano, o time dos caras sempre tem uns malucos muito bons que se a gente quiser jogar bola com os caras a gente está fodido. A gente vai ter que usar de outros, outras armas para igualar o jogo com os caras. E ele sabe que a arma que o ponto fraco do brasileiro é o emocional. Então é isso, mano. Por que que o Brasil tomou 7x1? É porque o time era sete vezes pior que o da Alemanha ou porque o brasileiro no emocional se perde? Mas o pior é que os alemães não pareciam que estavam fazendo nada para o Brasil ficar desibrando aquele jeito, né? Mas o Brasil é isso, é emocional, mano. Faltou o Neymar, os caras piraram, talvez. Em 2006, eu falo de uma coisa que me marcou e que não marcou ninguém, mas me marcou. Em 2006, aquele time, a gente perdeu para a França e no Nacional. Quando passou pelo Jornil Pernambucano, que jogou a vida inteira na França, você lembra como ele estava? Se debulhando de chorantes do jogo, brother. Não pode, irmão. Não pode. No jogo de Copa do Mundo, você se debulhar de chorar no Nacionário, não pode, irmão. E se eu estou querendo falar, pô, o cara não pode ter coração, ligação, estar emocionado. Estou falando não pode no sentido de que o brasileiro é esse cara que a gente sente tudo muito à flor da pele. E, às vezes, no jogo, para tirar o cara do prumo ali é fácil. Como que os caras tiram o Neymar do jogo, mano? Você começa a entrar na mente do Neymar e o Neymar entra num desafio pessoal com aquele cara e ele pega a bola e, às vezes, ele podia soltar rápido para o lado, não, mas ele quer driblar aquele filho da puta que bateu nele no lance anterior. Quem foi que falou que o Neymar voltou para o Dedé, né? Que na China tinha lá um cara perturbando ele, ele roubou o cara, ele voltou para driblar o cara, só para driblar o cara. Então, assim, você fala, pô, por que o Neymar não é o melhor do mundo? É a mesma coisa. O Messi toma uma porrada, ele levanta e continua jogando. O Neymar, hoje em dia, ele não cai tanto quanto antes, mas ele toma uma porrada e olha para ver quem é para depois driblar o cara. O foco dele já saiu do jogo. O Felipe Melo em 2010? O foco dele já saiu do jogo. Você fala, pô, quer dizer que o Neymar não é conceitado em jogo? Não, o Neymar, mano, se você for ver todo jogo, é difícil o Neymar se esconder. Eu não vejo o Neymar se esconder. Eu não vejo o Neymar não estar afim de jogo. Eu não vejo o Neymar não dar tudo no campo. Não é isso que eu estou falando. Ele é um cara que se entrega jogando bola. Mas, às vezes, essa é a diferença que faz os caras às vezes ganhar um jogo. Ele fica putinho. Mesmo tendo menos talento. Entendeu? Dou uma ideia, né? Contra a Holanda, que o Felipe Melo foi expulso. Sim. Eu não sei o que o Robin estava fazendo com ele ali, mas deixou ele maluco, né? Foi maluquice o que aconteceu lá naquele momento, né? É isso, cara. Então, é assim, outra pessoa que eu entrevistei que me falou... O entranamento do Felipe Melo é perigoso. Pois é, o cara é bravo. A Pia, sabe a Pia, sueca, técnica da seleção feminina do Brasil? Ela me falou isso. Ela falou, cara, o que eu mais vou trabalhar aqui é o emocional das jogadoras brasileiras, porque elas são muito melhores que as outras e sempre, no momento X, abala o emocional e elas perdem. Então, isso não é das meninas ou dos meninos. Estou falando que é do brasileiro. É o nosso jeito de ser. Sabe? A gente sente as coisas mesmo. Do bom e do ruim. Lá do bom e lá do ruim. O Tite pareceu um cara mais frio, assim, né? Tipo, não tão coração, né? Era bom ele passar essas coisas, né? É, cara, tirando esse jogo do Uruguai, esse jogo do Brasil estava sendo, assim, uma experiência horrorosa. Sofrimeado. Pode ganhar, pode ter número, o que for, mas, assim, era um jogo de nhaca que dava vontade de tacar o controle na TV, mano. De tão ruim que era o jogo. Né? Não tem muito o que fazer. E a gente vai agora e a gente assistiu, tipo, agora Nations League e a Eurocopa. Cara, as seleções europeias jogando jogaços, jogos fodas, sabe? Com emocionantes, até pra gente que não é do coisa. Ó, e aí a gente vai falar de seleções aqui, porque se o Brasil pega na Copa hoje em dia, a gente ia perder da Bélgica. Claro. Se pega uma seleção que a gente fala que merda que a gente vê na Euro, uns puta jogão, é Tcheca e não sei o que, Dinamarca, Suíça, os puta jogos, velho. Os puta jogos. Hungria lá, Hungria fez coisas na Eurocopa. Tchibão na Europa não é mais só a Alemanha, a Itália foi campeã, numa recuperação até que ninguém dava nada. Eu não achava que a Itália ia ser campeã. Alguém imaginar que a França se eliminava pela Suíça, aquilo ali, tipo, e foi um jogaço também, né? Então eu acho que essa Europa, o clubinho da Europa que pode ganhar do Brasil... É grande pra caralho, os tempos. Exatamente. Ainda mais um jogo só, mano. Pois é, mata-mata ali, pode dar qualquer coisa. É, vamos ter que... A gente só, cara... Pode dar até Brasil, né? Pode dar Brasil. Pode! Eu falo, cara, ó, a Itália, Inglaterra. Eu acho que a gente não pode perder esses caras. Porque assim, a Itália é uma das poucas seleções europeias que a gente ainda não tá freguendo. A Inglaterra é pipoqueira. Exato. Então assim, a gente não pode perder pra esses caras. Inglaterra é pipoqueira. Pois é. E é freguiça. Exato. Então a gente não pode perder... Itália e Inglaterra, eu acho que são os que sobraram pra gente ganhar. Pega eles, porque a Inglaterra em 2002 saiu perdendo. Saiu perdendo. O Ronaldinho fez aquele... Foi expulso, Ronaldinho. Foi, cara, aquele jogo foi uma coisa muito marcante. Não, e ele fez a jogada do gol do Rivaldo. Fez o gol do Rivaldo e foi expulso. E fez o gol em cima do cima. Chegou um ponto, o Owen fez o primeiro gol que tava de um jeito que você falava, cara, não tem como a gente ganhar esse jogo. É impossível. A Inglaterra botou a gente na roda de uma maneira que o Brasil não encostava na bola, não tinha posse, não tinha nada. O Beckham tava botando a bola onde ele queria, ele olhava lá, botava ali, botava aqui. Mas é que conseguiu manter emocional. Conseguiu. Aí o Ronaldinho, né? Aí o talento, né? O cara fez aquele gol lá, depois deu pro coisa, expulso, aí porra, caralho! É que aquele gol lá saiu da cartola demais. Foi demais. Saiu do nada aquele gol, deu a falta na lateral. E hoje a gente tem... E foi sem querer, o filho da puta fala que foi de propósito, foi sem querer. E aí o... Aquela talvez tenha sido a última grande... Assim, teve a fase que a Inglaterra não fez nada, né? Tipo, com o Lampard e o Gerra, por muitos anos, não consegui nada. Não, mas a Inglaterra é camisa leve. É, é camisa... Na hora do vamos ver ali, peida. Aí passou lá pra final da Euro com aquele pênalti ridículo do Sterling lá que se jogou contra o Dinamarca. Aliás, o Sterling jogou bem a Euro, viu? Jogou, jogou. Surpreendido? É, todo mundo, né? Todo mundo surpreendido. Fala que ele é ruim pra caralho. Ele é chato jogando bola, é rápido. É, mas aí é aquele... Aquela lordosa, aquela bunda pra trás. Liga o motorzinho na bundinha. Não, e pior que essa Eurocopa foi toda feita pra Inglaterra ganhar, né? Tipo, a Inglaterra acho que só dois jogos a gente não jogou em casa, né? A Inglaterra jogou tudo em casa. Futebols coming home. Inclusive, a final. Caralho. Futebols coming home. Futebols coming home, é. E aí perde pra Itália lá. Vai ficar bem triste, né? Eu adorei. Eu bugabaritei. Eu acertei todo mundo que ia passar desde as oitavas e a Itália campeã. Dessa vez, as energias ancestrais de Pachamama vieram direitinho às minhas previsões. A Itália campeã. Tava com pinta, né? Porque desde o... Tava legal. Tava um astral legal a Itália. Você via o jogo da Itália e você via que os caras tavam na pegada, assim. E aqui o hino... Os caras já cantam o hino com uma força maior que todo mundo, né? Na hora do hino da Itália já é tradição. Os caras cantavam... E dessa vez tá dez vezes mais. Então, assim, deu pra sentir que os caras tão muito afim. Os caras ficaram fora da última Copa, então tava aqui de provar que, né? É isso, pelo menos... Porque, assim, já existiram épocas que o Brasil talvez não se classificasse pra Copa do Mundo. Eu acho que isso acabou, né? Tipo, o Brasil vai jogar todas as Copas do Mundo pra sempre, porque esse formato de eliminatória aí é impossível. Não tem como. Não, mas sem sacanagem. Você bota aí o América Mineiro, o Campeão Brasil, o Cuiabá, eles também se classificariam pra Copa, né? É igual a G9 do brasileiro. É, tá aí, né? E aí, quando a... Você falou um negócio emocional, né? Foi Itália e Espanha, eu acho que a Semi, né? Que a Itália passou nos pênaltis. Cara, o Chiellini, no... Quando foi bater os pênaltis, cara, o que ele entrou na mente da Espanha ali desde a hora que foi apertar a mão do juiz, quando foi ir lá pra falar do negócio do pênalti. Tipo assim, o que ele deixou os caras desconcertados ali só no papo, sabe? Aqui a gente sofre muito em jogo de libertadores contra o Uruguai e a Argentina. Os caras só fazem isso com a gente, né? Eles tentam achar qual que é o jogador aqui que tá mais pilhadinho e tirar ele do jogo aqui. É assim que funciona. É que o caso do Flamengo é muito fácil, só no Gabigol, né? Mole, não sei. Mas melhorou, né? Ele tomava muito mais cartão, ele tá tomando menos, tá melhorando, mas ele pilha demais. E pô, não tá adiantando muito também, a gente tá dominando essa porra aí. Só dá Brasil, né? Só dá Brasil.